Um espetáculo de luzes e sonhos animou a tenda da Festa das Latas de 2010. O recinto ganhou vida com a força das atuações dos antigos estudantes, das bandas Blind Zero, Legendary Tagerman e Bunny Ranch. Mas tenho e relacione-me mais diretamente e mais a sério com os bandirítimos. Porque Coimbra sou o guitarrista, porque é licenciado em direito em Coimbra, no Estadio Era de Coimbra, não sei qual foi a média dele, mas isto é claro, era um nome brilhante. Miguel andou aqui a estudar e nos tempos livres para fugir de Coimbra, refugiava-se no Porto e foi aí que nós conhecemos a Miguel. E a nossa carreira sempre esteve associada um bocado a Coimbra, como é evidente, porque como nós estudávamos no Porto, somos do Porto, estamos no Porto, para nós, que é no Porto, dizíamos muita coisa, para o Miguel era vir tocar à sua semana académica, à sua queima, é evidente que dizia muito, ao fim de 16 anos de carreira, Coimbra também já nos diz muito a nós, porque já passamos aqui muito tempo, muito tempo aqui, muito tempo ali no palco, muito tempo nas barraquinhas e muito tempo aqui na de Coimbra, por isso é evidente que o Coimbra é sempre um conceito muito especial para nós. Além da emoção de poder tocar para um público a quem em tempos já pertenceram, as bandas elogiaram a organização do evento e a animação da assistência. Isto não é queima, certo? Imaginem, isto há uns anos atrás de não era assim, imagino, tem um cartaz, cartaz ótimo, cartaz ótimo, há uma quantidade de coisas, porque nós estamos só na situação do calor, isto é, uma mini queima, e se a mini queima já tem estas dimensões, com o cartaz que tem, com as condições que tem, nós só estamos a caminhar para o caminho. Apesar da Festa das Latas não ser um evento voltado para os antigos estudantes, a presença destes destacou-se. Espera-se uma ainda maior adesão para a queima das fitas, onde a Rede UC vai preparar um programa especial, dedicado a todos os que também por cá passaram. Muito obrigado! Obrigado!